O programa Universidade para Todos tem um novo cronograma. Segundo o Ministério da Educação, amanhã os estudantes vão poder conferir o resultado da segunda chamada na página de acesso único. Também a partir de amanhã, os pré-selecionados devem comprovar as informações prestadas na inscrição. Esse prazo terminaria no dia 8 de setembro, mas foi prorrogado para o dia 13 de setembro. Entre os dias 21 e 22 de setembro, os estudantes que não forem selecionados devem manifestar interesse de ficar na lista de espera. O resultado dessa lista sairá no dia 26 de setembro.